Música Eu Alex Ferrari fazendo o barabeirão Música E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Sem certeza vai pirar a sua mente Música A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó E agora eu quero ver todo mundo cantando Como é que você vai? Para, para, para Para, para, para Vamos lá, vai! Para, para, para Eu Alex Ferrari fazendo o barabeirão Eu Alex Ferrari fazendo o barabeirão Música E quando eu te pegar, você vai ficar louca E quando eu te pegar, vou fazer diferente Sem certeza vai pirar a sua mente Música Barabara, barabara, berê-berê-berê Barabara, barabara, berê-berê-berê Barabara, barabara, berê-berê-berê Era o que você tá me fazendo, barabê-berê A tua vida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você É cheio de tão fácil, assim ó É cheio de tão fácil, assim ó